Mais de 350 carros estavam na festa de abertura da temporada do Mitsubishi Motorsports e Outdoor em Mojiguassu, interior de São Paulo. Um show de rodas! Foram muitos quilômetros de terra, poeira e aventuras pelo interior de São Paulo e ainda ficou um gostinho de quero mais. A abertura da temporada dos ralis Mitsubishi Motorsports e Mitsubishi Outdoor em Mojiguassu, interior de São Paulo, reuniu mais de 350 veículos 4x4 e foi marcada por um dia de muito sol, alegria e diversão. E o rali une ainda mais a família. Na prova, os participantes têm que se manter dentro do tempo e na velocidade estipulados pela organização. O percurso tem cerca de 200 quilômetros, passando por belas regiões em meio a trechos com reflorestamento, carnaviais e piso de areia. A prova marcou a estreia da categoria Master, destinada aos melhores da categoria graduados. Os primeiros campeões foram Renato Martins e Enedir Júnior, de Belo Horizonte, Minas Gerais, com a Pajero Fu. Eles venceram numa categoria nova com duplas ainda mais experientes e ficaram sem palavras, apenas achando que o evento tinha sido muito bom. E com a categoria Master, o Mitsubishi Motorsports ficou ainda melhor. Na graduados para pilotos experientes, primeira vitória de Fábio Vernizzi e Alexandre Martínez, de São Paulo. Para eles, o Mitsubishi Motorsports é um campeonato muito difícil e começar o ano somando bons pontos é importante para largar mais na frente nas próximas etapas. A prova foi bem dura, técnica e exigiu bastante de piloto, navegador e também do carro. Teve muitos laços, médias altas e teve que ter também muita atenção. Uma etapa perfeita para os pilotos participantes. A turismo é destinada para aqueles que têm experiência intermediária e também teve a primeira vitória da dupla Igor Carvalho e Maurício Barros Alcântara, de Castro, Paraná. Eles estrearam no ano passado em Mojiguassu com o segundo lugar e agora já subiram no lugar mais alto do pódio. Fechando o pódio, a categoria Turismo Light é para aqueles que estão começando na prova ou que não têm experiência. Bom para o casal paulista Sérgio Antônio da Cruz Maurano e Adriana Maurano com sua L200 Triton Savana. O Rally de Aventuras e Tarefas Mitsubishi Outdoor também foi disputado em Mojiguassu, mas essa reportagem vai ficar para a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto